E aí 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 Fala galera Tá iniciando mais um vídeo aqui no canal caiaqueiro pescador que bom que você tá aqui com a gente eu tito lá tá o sushi batendo as isca já Como sempre para lembrar se você ainda não é inscrito se inscreve agora para o canal crescer e se você é inscrito muito obrigado deixa seu like em Eita porra Errei o arremesso E aí 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 Olha aí E aí E aí Oi rapaz que bitela velho grande hein nem pulou velho olha o tamanho sushi dessa piraputanga velho essa é cordista velho sério mesmo olha o tamanho dessa piraputanga bicho não quer mostrar a cara não meu Deus olha o tamanho olha que lindeza de peixe cara olha vamos parar ali lá naquela praia pro lado de lá que acho que é mais de boa que linda obrigado, já me deu muito prazer vou soltar você, fica tranquila olha pessoal, que coisa mais linda olha que coisa linda bora vamos parar ali pra gente medir ela e soltar que vai dar uns 44, 45 com essa perapitada aqui aqui, olha é um barrão da porra, né lá vai ser um barrão também bora lá e aí pessoal titó pegou mais um peixão uma coisa mais linda, ó começando a pescaria agora olha o bicho uma bela de uma peraputanga na isca artificial vamos medir e vamos soltar isso na verdade 45, né que bicha bonita, velho vai pra vida que exemplar bonito de peraputanga esse aqui é um exemplar de respeito olha, dá uma olhada ah, meu deus isso que eu vou mandar pro meu tio Sérgio ah, tio Sérgio tiozão, irmão do meu pai do coração, esse peixe aqui vai ser pra você, ó pra peraputanga viva você pode pegá-la um monte de vezes bora lá que massa muito bom pegar e soltar um peixe desse, ó like valeu galera que massa muito bom pegar e soltar um peixe desse, ó ó ó tá andando, tá andando tá tudo ali os peixes, ó você viu ali, ó tá tudo ali atrás do pau, ó não ali, ó é com a linha que eu vou mandar ah, foi por cima tá tudo ali, ó ó ó pegar macaca crime, cara não, cara, é bom bicho tem serol sushi tem serol bicho no Lêl ó usais uma isquinha Yamasa aqui, ó isquinha pegadeira vai jogar, vai jogar vai jogar não ai pegou garota pula mesmo pula mesmo que eu vou te soltar, tem que dar show pelo menos olha esse rasinho aqui que eu solto ela de boa gigante hein cacilda ai ó, a cagada não faça isso fiz uma boa cagada fui pegar no peixe se batendo e enroscou podia enroscar na minha mão, não façam isso em casa, nem na pescaria por isso que eu gosto do passacuar e não uso muito bogar para tirar o peixe porque quebra tudo os dentes do peixe às vezes é melhor não evitar de pôr, ó que bonitinha filhotona vai embora botei uma minha água aqui, vou ver se eu pego um peixinho aqui, tem uma água rápida começar aqui vou lá ó vou lá ó lá longe ouh, agora vai sair um peixe aí puto, passou por cima da tranqueira ó ó vem em mim peixinho eita porra, estou indo para o pau e está me fechando ó ó ó ó ó ó a sucuri ali ó a sucuri ali aonde? ali ó no galho ali ó aonde? aí ó porra olha o tamanho da sucuri aqui cara que massa velho o que que é legal? e nada, velho olha né, ali ó ó que vem cá será que tá morta? óh, a onda viva uuuue lá m a onda aí que massa velho ó great que legal Aí, ó Estamos aqui, que coisa linda Valeu aí, pessoal Merece um like essa sucuri, não merece? É, com certeza Ainda vou pegar um peixe ali Quer ver? Nesse arremesso Depois da sucuri Vem, 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 peixinho Vem Ah, ele não tava assim Vem, vem Ah, ele não tava assim Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem